Salve, salve galera! É isso aí, estou aqui com os Marcos, nossos amigos aqui do Minhoques do Asfalto. Muito legal mostrar só para vocês entenderem, estamos aqui com o projeto de lei 59 que institui no calendário oficial de eventos de Cascavel a festa de aniversário do motoclube Minhoques do Asfalto. Belíssimo trabalho, motoclube aqui de asfalto que foi fundado desde 2004, um grupo de amigos com o mesmo interesse pelo motociclismo. E desde então, são projetos de organização de uma série de eventos no município, sociais e ativos em diversos projetos. Osmar, obrigado pelo carinho de sempre, um prazer enorme sempre bater esse papo contigo. Cara, muito legal e estamos felizes aí porque está conquistando, né? Uma conquista de vocês pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, de várias ações sociais e de projetos que fomentam os motoclubes na cidade de Cascavel e fora de Cascavel também. Serginho, para a gente é uma honra de ter você trabalhando junto com os motoclubes de Cascavel, tá? Então, e a gente, os Minhoques do Asfalto, fazemos honra disso, tá? E a gente está se encaixando no calendário de Cascavel. Para a gente isso aí é muito gratificante, maravilhoso, sabe? E dizer assim que a gente faz isso não só pelos Minhoques, e sim para todos os motoclubes de Cascavel, tá? Então, assim, e a gente está promovendo agora, dia 8 de outubro, tá? O aniversário do Minhoques do Asfalto, 19 anos do Minhoques do Asfalto. Isso para a gente é uma honra para ter um motoclube de tantos anos desse jeito, tá? E, então, assim, para a gente, sabe, a gente fica muito honrado de estar acontecendo isso com os Minhoques do Asfalto. Maravilha, mas isso aí é o sucesso de vocês, isso aí é o comprometimento de vocês, irmão? Então, a gente faz de tudo o que a gente pode, tá? A gente faz as ações sociais que a gente pode, ajudamos seminários, ajudamos as igrejas, né? O pessoal, às vezes, precisa de uma cadeira de roda, alguma coisa. Isso a gente faz um termo em todos os motoclubes. Às vezes o motoclube precisa de uma ajuda, a gente se ajuda entre a gente mesmo, entre o motoclube, para fazer o bem social para todo lado, tá? Então a gente está aí com o Jacaré, tá? É um outro membro nosso aí, tá? Grande brother! Tá, né? Temos o Sabiá também, né? Sabiá, pô, o Jacaré, o Sabiá é todo parceiro. A gente, a gente, é, estamos hoje aqui na minha oficina, a gente nem imaginava, né, que ia estar assim. Acabou encaixando bem certinho, o Jacaré veio falar um outro negócio com a gente aqui, sobre o aniversário. Né? O Sabiá está aqui com a gente hoje também. E deu bem certo de encaixar os três membros aqui com vocês aqui. Maravilha, agradeço demais o carinho. O Jacaré é muito importante, né, irmão? Parabenizo vocês pelos trabalhos, por todo esse comprometimento em prol da sociedade como um todo e parabenizo pelo grande evento que vocês realizam. Serginho, nós agradecemos você pelo empenho em ajudar a gente e a gente faz sempre para ajudar a comunidade. Estamos muito felizes com a tua presença. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Sabiá, vem para cá, meu grande brother. Sabiá, muito legal, meu irmão. Parabéns pelo trabalho de vocês e conte sempre comigo, meu irmão. E muito obrigado pelo apoio que você está dando para nós, Serginho. Eu não esperava mesmo isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado, meu querido. Estamos juntos. Não tem muito o que falar, já foi dito aí. Vamos lá. E vamos para a festa. Osmar, para finalizar, um abraço a Malene, a Presidente, a todos vocês, a Diretor Lívia, a todos os membros dos Mioques, nosso carinho, nossa prensa, todos os motoclubes. Já faça o convite novamente quando venha. Vamos fazer aqui, Moçada. Convite para a galera. Pronto. Dia 8 de outubro, Seminário São José. A gente vai fazer o aniversário dos Mioques, 19 anos. Vamos ter os costelões e mais os acompanhamentos. Esperamos todo o público, não só os motociclistas, mas as famílias também. A gente vai ter o evento para o dia todo, bandas de rock tocando. Nosso pessoal, Serginho, vai estar lá fazendo uma pausazinha com nós. Será uma honra. E assim, a gente vai ter exposição de carro antigo, vai ter parte de cutelaria, de facas, pessoal expondo, pessoal expondo camisetas. Vamos ter a Moto Forte também, vai estar junto com a gente lá também. Então, eventos, vai ser muito bom evento. Então, esperamos todos os motoclubes de Cascavel e região e ainda toda a família cascavelense junto com a gente lá. Maravilha, galera, é isso aí. Já no calendário do município de Cascavel, uma honra nosso mandato estar à disposição colocando. Amigos pessoais que a gente gosta demais, um carinho enorme. Acompanhe também na rede social todo esse belíssimo trabalho aqui no Mioques do Asfalto. Não esqueça, dia 8 de outubro, então, vai estar rolando para você uma grandiosa festa. Já está no calendário para você e toda a sua família e todas as tribos se encontrarem no Seminário São José. Isso aí, meus queridos amigos. Grande abraço, galera. Valeu. Obrigado, carinho aí.